Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como que eu faço as presilinhas com pedrinhas coladas aqui, tá? Umas presilinhas que estão bem em alta, né? O pessoal gosta, as meninas, as adolescentes, os adultos, as crianças gostam pra prender a franja, né? Pro cabelo não ficar indo no olho, enfim. E a dúvida de muitos é qual cola utilizar, né? Pra fazer essa presilha e não soltar as pedrinhas, que eu vejo muita gente reclamar que solta. A não ser quando são soldadas, né? Que às vezes eles soldam a pedrinha quando é engrampada. Essa aqui não é engrampado, tá? Essa pedrinha aqui é só a pedrinha mesmo. E vocês estão vendo que ela é um pouco altinha aqui, ó, embaixo, né? Um pouquinho alta, tá? Ela não é retinha, tá? Mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá bom? É, vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Primeira coisa que eu faço, vou pegar uma presilha e vou ou invernizar, tá? Como tem um vídeo mostrando aqui como que eu faço pra invernizar as presilhas. Ou utilizando essa cola aqui, ó, que é a cola legítima. A gente passa, espera secar, tá? Pra não enferrujar, não oxidar a presilha, tá bom? E aí, gente, é muito simples. Olha, eu vou pegar a colinha, vou misturar nessa plaquinha aqui, ó, que tem uma espatulazinha, tá? E vou, ó, essa cola, ela é assim. Ela é uma cola que... epóxi, né? Que a gente fala. Um adesivo epóxi. A gente põe um pouquinho de uma cola... E um pouquinho da outra, tá? Ó. E aí, a gente pega e mistura as duas. Ó, a gente vem aqui e mistura as duas. A partir do momento que a gente mistura as duas colinhas, ela seca rapidinho, viu, gente? Essa cola é muito legal pra colar esse tipo de coisa em metal, tá? Pode fazer tanto com pedrinha sem o engrampado, quanto com a pedrinha e o engrampado, tá bom? Então, vamos lá. É... Eu vou pegar... E vou pegar a minha espatulazinha e vou passar aqui, ó. Tá? Vou pôr a colinha aqui e eu já vou colocar a cola toda aqui, porque essa cola, ela seca rápido, né? E se ela secar muito rápido, eu fico sem cola. Eu perco ela, né? E não consigo colar a minha presilha. Então, tá, ó. Coloquei aqui, mais ou menos, onde que eu vou... Coloco só aqui em cima, né? Deixa eu sair, deixa eu pegar o restinho de cola aqui pra não desperdiçar, ó. Tá? Vocês viram que é só um tiquinho de cola que a gente usa, ó. Coloquei aqui, ó. E aí, gente, eu venho com a minha pedrinha, colocando aqui. Olha que linda essa pedrinha, gente. Coloquei um pouquinho torto, mas a gente coloca certa aqui. Ó, tá? E aí, vocês vão me perguntar onde a gente consegue essas pedrinhas. Vocês conseguem com a Denisa da Mimos da DMDF, tá? Ela tem vários materiais lá, muito legais. E, ó, essa colinha, ela demora uns 10 minutinhos pra secar, tá? Enquanto ela não tá seca, a gente consegue mexer. Mudar ela aqui, ó. Quando ela seca, a gente não consegue mais mexer, tá? Então, ó, deixa tudo certinho, assim, do jeito que vocês querem... Opa! Do jeito que vocês querem que as pedrinhas fiquem, tá? Vê se não deixa tortinho. Vai consertando aqui, ó, e deixa ela paradinha pra secar. Tá vendo, gente? Ó, deixa ela aqui quietinha pra secar. Vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês um negócio. Quanto aqui dá uma secadinha pra gente ir vendo. Pra eu não parar aqui, não perder tempo aqui no vídeo. Ó, deixa aqui secando. Vou mostrar pra vocês um negócio. Sabe esses strass aqui, ó? Ó, esse aqui é o SS38, se eu não me engano. Ele tem 8 milímetros. Eu não sei esses SS, gente. Ó, tá? O tamanho dele. Ele é engrampado, né? Vou mostrar pra vocês que dá pra fazer com engrampado também. Deixa eu pegar uma presilha aqui. Essa aqui também já está invernizada, tá, gente? Olha. E aí, eu vou colar strass aqui nessa presilha. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Improvisando tudo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar só strass, não. Pera aí. Vou pegar essas pedrinhas aqui. Deixa eu ver se essas florezinhas aqui vai ficar bom. Olha, gente. Essas florezinhas aqui, muitas pessoas me perguntam, tá? É do AliExpress, tá? A gente encontra tudo no Ali, tá bom? Vocês ficam perguntando, não é que eu não quero falar. Eu falo no AliExpress, porque tem várias lojinhas lá. E vocês têm que ver o custo e benefício pra vocês. Do frete, do tipo de flor, da cor da flor, do tamanho da flor que vai servir pra vocês. Essa florzinha minha aqui... Tem aproximadamente um centímetro e meio, tá? Dá pra fazer muita coisa com elas. Ó. Então, vou misturar um pouquinho de cola aqui. Aí, tá vendo? Meus coraçõezinhos rebeldes estão se mexendo. Não é pra mexer, benzinho. Fica aqui quietinho. Pra ficar bonitinho, tá bom? A gente tem que ficar com esse cuidado um pouquinho só, tá? Que agora mesmo ela já endurece e não sai do lugar mais, não. Mas é bom ter esse cuidado enquanto ela não tá completamente... Ela ainda tá molinha, tá? Não deu uma endurecida boa. A gente ainda consegue mexer aqui, tá? Vamos lá. Vou misturar aqui e mostrar pra vocês que com o engrampado também dá certo, tá? Vocês estão vendo que é pouquinho a cola que utiliza? E ó, a cola é essa aqui, tá? A Araldite, tá bom? Que eu utilizo. Olha. E aí, eu vou misturar um pouquinho de cada de novo. Ó. Deixa eu pôr um pouquinho que eu acho que eu deixei desproporcional aqui. E aí, gente, olha isso aqui. Vou misturar. Olha que dica, Mara, gente. Eu ia fazer só o vídeo do coraçãozinho, tá? Vou continuar e vou fazer esse aqui pra vocês verem como que dá certinho, ó. Agora eu vou pegar minha colinha, vou passar aqui. Vamos ver o que que eu vou fazer aqui de combinação, né? Aqui um pouco. Ó. Tá? Vamos ver como vai ficar esse aqui. Deixa eu pôr um... Um engrampado aqui, ó. No cantinho. Olha, gente, ó. Apertei, ó. Tá vendo? Ó. Coloquei o engrampado, vou colocar uma florzinha. Só dá uma apertadinha aqui, gente. Ó. Elas já ficam mais ou menos firmes, tá vendo? Vou colocar o engrampado aqui. Que é o estrado, né? E aí, vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, tá? Gente, eu vou fazer essa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Como que fica. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, que tem muito aqui, ó. Vou colocar a florzinha. Ó. Estrás, florzinha, estrás. Estrás, florzinha, estrás um pouquinho. Vou pegar esse restinho aqui, ó. Olha que lindo, gente. Tudo niquelado, né? Ó. Deixa secar por dez minutinhos. Que tá tudo ok. Só ajeitar aqui. Dá uma apertadinha aqui pra firmar, fixar. Gente, olha que belezinha. E aqui tá dando outra entortadinha, ó. Já tá duro, já. Ó. Já tá um pouquinho mais firme. Agora, ela não vai escorrer mais, tá? Eu só aperto aqui. Ajeito pra ficar tudo retinho. Ó. Tá? E agora, ela não vai ficar saindo do lugar mais, não. Tá bom? E essa aqui, ó. Vai secar também, já, já. Olha que lindinho, gente. Que lindo que fica essa presilha. Ó. Que presilha bonitinha. Olha, gente. Fazer o parzinho. Dá pra usar tanto a criança quanto o adulto, né, gente? Olha isso que lindas. Tá? Tem um vídeo aí, atrás, né? Pra trás. Eu preciso até ver que vídeo que é. Mas não é do... São os vídeos mais recentes. Acho que eu publiquei o mês passado. É... Que tem a marca... Desculpa, a marca não. A loja que eu compro essas florezinhas no Ali. Só que... Eu joguei os saquinhos fora e eu não lembro o nome. Eu tenho que olhar, tá? Mas... É super fácil de encontrar. E aí, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês essa aqui que já está colada, ó. De coraçãozinho, ó. Firme, tá? Ó. Não solta, tá? Não solta de jeito nenhum. A não ser que você queira mesmo arrancar, né? Mas não, não solta, tá? Olha que parzinho de presilha lindo. Olha que lindinho que fica, gente. E essa aqui também achei bonitinha. Eu vou fazer o parzinho dela também. Tá bom? Então, gente. É... Um videozinho não muito longo, né? Opa! Aqui ainda não tá seco. Tem que ter cuidado. Mas que mostra pra vocês qual cola que vocês devem utilizar, tá? Pra colar. Como que a gente faz. Como que procede, né? O procedimento de passar cola, de misturar e tudo mais, tá? Aqui já tá ficando mais firme. Tá bom? Rapidinho. Olha, gente. Que presilha... Que presilha linda, né, gente? Não tem mais o que falar. Assim, a gente pode ir em qualquer lugar, tá? Dá pra usar em qualquer ocasião. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, tá? De mais esse vídeo. Se gostarem, deixem um joinha aí. Se não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Que assim que surgirem mais vídeos, vocês serão notificados, tá bom? E mais dicas também, tá? Tem algumas dicas que eu quero fazer vídeo pra mostrar pra vocês que são super legais. Tá bom, gente? Então, tá. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tá? Tchau. Tchau.